Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Tem início hoje o curso Gestão Cidadã, o curso Jornada Cidadã 2022, que é um curso promovido pela Fundação Astro Ajuda Pereira e pelo Partido Cidadania 23. Esse curso tem o objetivo de preparar filiados, tem como pré-candidatos e suas respectivas equipes para as eleições do próximo ano. A capacitação telepresencial vai abordar liderança, marketing, comunicação, política, regras eleitorais para a campanha de 2022 e muito mais. Para fazer a abertura oficial do nosso curso e da aula inaugural de hoje, eu passo a palavra para o presidente do Conselho Curador da Fundação Astro Ajuda Pereira, ex-prefeito de Vitória. Boa noite, doutor Luciano Rezende. Boa noite a todos. Nós estamos iniciando o curso Jornada Cidadã 2022. Esse curso é uma produção da Fundação Astro Gil do Pereira, que é a fundação científica e de formação do Cidadania. Cada partido político no Brasil tem sua fundação para formação, capacitação política e a Fundação Astro Gil do Pereira é a fundação do Cidadania. Esse curso de gestão de Jornada 2022 é um curso de gestão, é um curso de preparação técnica para pré-candidatos e suas equipes. Então, essa informação é muito importante. Aqueles pré-candidatos que ainda não se inscreveram, seus principais assessores, seus principais membros de equipe, podem fazê-lo, porque esse curso tem a finalidade de capacitar, de juntar a boa técnica de gestão à sua capacidade política, à sua capacidade eleitoral, que será um sucesso. Você vai percorrer sua cidade, seu estado com mensagens, através do seu talento político, e a preparação técnica é fundamental. O Brasil precisa muito da boa política, que a boa política soma a capacidade política, o talento político com o comprometimento com as causas coletivas, com os valores e a preparação técnica das pessoas. Então, hoje nós vamos começar esse curso em altíssimo nível. O curso vai até dezembro. Nós teremos aulas maravilhosas com professores muito capacitados, e essas aulas vão ficar ancoradas no YouTube da Fundação Astrogildo Pereira e também na plataforma Somos Cidadania, para que você possa assistir essas aulas na hora que você quiser ou revê-las. O curso hoje começa com um tema muito importante, e um tema que, para o Cidadania, é um tema extremamente caro para o Cidadania, é um tema que nós todos do Cidadania prezamos muito, que é a ética na política. E, para trazer esse tema para a gente, nós temos um expoente no Congresso Nacional da maior qualidade que está brilhando em todo o Brasil. Nós temos aqui 515 inscritos de todos os estados do Brasil e Distrito Federal. Então, para falar sobre esse tema, ética na política, nós temos o nosso senador da Cidadania, Alessandro Vieira, que é membro da CPI da Covid, é também membro do Diretório Nacional do Partido, e é um especialista em compliance e ética na política, e fez sua carreira muito fundamentada nesses valores. Ele faz parte de vários movimentos políticos no Brasil, e vai poder explicar melhor para vocês a sua trajetória a partir de agora. Senador Alessandro Vieira, é uma honra para o nosso curso tê-lo aqui. Eu quero agradecer, o senhor está muito envolvido nas atividades do Senado, brilhando na CPI da Covid, com muitas atividades, mas reservou um tempo e um carinho para o nosso curso de gestão cidadã. O senhor está falando para líderes, homens e mulheres qualificados de todo o Brasil, que vão poder levar a mensagem da boa política a todos os cidadãos brasileiros. Então, com a palavra, para que o senhor possa nos brindar com esse tema, ética na política, o nosso querido senador Alessandro Vieira. Vamos recebê-lo aí com palmas virtuais, como é a tradição dos nossos cursos, para que ele se sinta bastante à vontade e possa brilhar ainda mais. É isso aí. A partir de agora, João Rodrigues da FAP será o apoio do nosso senador durante sua palestra. Eu fico aqui junto com vocês assistindo e aprendendo. Grande abraço e vamos lá. Senador Alessandro Pereira, ética na política. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luciano. Um prazer estar falando com vocês. Realmente, a gente vem nessa correria de Senado e CPI, mas é muito importante reservar espaço para conversar com os nossos três candidatos, para mostrar um pouco do que a gente vem fazendo nessa trajetória política e aquilo que é possível fazer. O tema que me foi passado é talvez o maior objeto de estelionatos a cada ciclo eleitoral que você tem no Brasil, ética na política. Cada ano de eleição, você vai ver um desfile de candidatos, pré-candidatos, e todos eles vão, da mesma forma, prometer uma postura ética, combativa, de mudança, de renovação. Mas a prática, normalmente, é absolutamente diferente. Então, eu convido vocês a dar um passo atrás para que a gente possa, primeiro de tudo, visitar a ética na nossa vida comum. porque nada mais se vê na política do que um reflexo da vida comum. O Congresso, o Parlamento em geral, o Executivo é integrado permanentemente por pessoas que são buscadas, que saem da sociedade. Então, é na vida pessoal que você começa a construção ética. Qual é a sua postura diante dos desafios que a vida impõe? E eu, que tenho três filhos adolescentes, posso falar com tranquilidade que uma das coisas mais complicadas do Brasil é você tentar ensinar uma criança, um jovem, de que é possível ser bem-sucedido seguindo as regras num país que tem a tradição de desrespeito às regras. É fato que, no Brasil, a cultura do jeitinho, a cultura do compadrio, da parceria, da amizade que sobrepõe à coisa pública é tradicional. Está aí em casas, está aí na vizinhança, está em todas as esferas que você pode imaginar. Então, o primeiro combate vai se dar em casa. A possibilidade de você mostrar pelo exemplo, e efetivamente é só pelo exemplo que você consegue educar nesse começo atuado, mostrar pelo exemplo que é possível, sim, fazer uma trajetória bem-sucedida através do respeito aos princípios da melhor ética. É claro que os desafios são grandes. Ninguém tem a pretensão de se portar ou querer que sua família se porte como se fossem inocentes alienígenas circulando por terras brasileiras. Não dá para ser assim. É preciso também alertar para os desafios. É preciso alertar para o fato muito evidente de que, no Brasil, você tem uma mistura perversa de uma justiça que é lenta e ineficiente e de autoridades que se aproveitam do poder para ter vantagens. Isso faz parte do nosso dia a dia e tem que ser combatido, mas combatido com a compreensão do tamanho da dificuldade. No meu caso específico, e o que me fez chegar aqui como senador da República, foi justamente a manutenção desta postura que eu aprendi em casa e da qual não abro mão. Ao longo da minha trajetória como delegado de polícia, eu acho que não sei se todos já têm ciência disso, mas eu sou delegado de polícia há quase 20 anos, no estado de Sergipe, delegado de polícia civil. E, ao longo da vida, em diversas oportunidades, eu tive que enfrentar situações de combate a condutas irregulares por parte de poderosos. E, em todas as vezes, sem exceção, em todas as vezes, manter a postura ética, correta, persistente, coerente, me causou dificuldades. Me causou dificuldades no trabalho, sob o ponto de vista de remoções, transferências, da vedação do acesso a determinados tipos de compromissos ou cargos. Isso foi uma realidade em boa parte da minha carreira. Tem situações e momentos que são pitorescos. Eu tenho um caso muito interessante de um projeto a ser apresentado em Brasília e que, na hora do voo, na hora do embarque, eu fui avisado que era melhor eu embarcar porque o governador de plantão não queria a minha presença. Eu tinha investigado, tinha aprendido, um dos financiadores de campanha dele, um dos principais assessores, que continua na ativa, diga-se de passagem. Mas isso não mudou a necessidade de ter uma postura perente. Porque, quando você tem o valor realizado na sua conduta, sair dessa linha, sair desse limite vai lhe ferir muito mais do que esse tipo de perseguição ou sanção. E, fazendo isso, mantendo a postura, continuando da mesma forma, eu acabei sendo empurrado, literalmente empurrado, para atuar na seara política. Porque eu compreendi e acredito que vocês todos que estão aqui nesse encontro certamente já passaram por esse momento de compreensão e que é na política que estão os espaços para resolver os problemas que realmente afligem a população. É só através da política que você vai conseguir atender aqueles que mais precisam. É só através da política que você vai poder equacionar dificuldades, equilibrar interesses e atender aquela parcela da população que precisa muito da atuação do Estado. desesperadamente da atuação do Estado. Não pode esquecer que vivemos num país que tem mais de 20 milhões de pessoas hoje passando fome. A miséria voltou em todos os estados, em todas as cidades e está aí, aulas e vistos. Cada um que circula na rua está vendo e sabe do que estou falando. É na política que nós encontramos soluções para isso. E aí a gente chega num ponto que eu acho que talvez seja o mais significativo num começo de jornada. Dá para fazer uma campanha política com respeito à ética? Uma campanha bem sucedida. A gente não veio aqui para passear. Ninguém aqui quer ser candidato ou pré-candidato só para brincar ou para pegar uma folga se for funcionário público. Todo mundo aqui quer sucesso na sua eleição para poder gerar resultado para as pessoas. Então, a pergunta é, dá para fazer uma campanha política ética com respeito aos limites, com respeito àquilo que se espera de um cidadão, de uma cidadã que respeita as leis? Sim, é possível. Talvez não seja a regra. Talvez não seja a regra, mas é possível. Quando você vai para um cenário de disputa eleitoral e você tem uma postura que é reconhecida no seu grupo como ética, coerente, respeitosa àquilo que está na lei, isso vai ser reconhecido pela população pela eleitorada. Você vai estar enfrentando o desafio de confrontar, de disputar espaço com gente que vai estar comprando votos, que vai estar distribuindo cargos, empregos e vantagens, que vai estar prometendo mentiras absolutamente inacreditáveis e você vai estar ali disputando isso com apoio de algumas coisas que são essenciais nessa caminhada. Primeira delas, se eu posso, com toda humildade, sugerir para vocês alguns caminhos e estratégias. a primeira delas é se cercar de gente que pensa como você e o Cidadania favorece essa situação. O Cidadania é um partido centenário que nunca teve seus nomes, seus grandes nomes envolvidos em escândalo. Esse é um patrimônio que praticamente nenhum partido tem no Brasil e você tem isso. Você tem exemplos de brasileiros que hoje são filiados ao Cidadania que ocuparam ou que ocupam cargos das mais diversas naturezas. Ministro de Estado, senador, deputado, prefeito, governador, você tem acesso a essas pessoas e a experiência dessas pessoas serve de apoio para que você faça a caminhada. Então, esse é o primeiro ponto, se cercar de gente que pensa como você e que atua como você. O segundo ponto é garantir uma estrutura de campanha que viabilize o seu contato com as pessoas. A campanha política resumida no osso, naquilo que é mais básico, é um contato de pessoa com pessoa para gerar um convencimento, uma confiança naquele candidato, naquele candidato para candidato. Isso se dá em regra no contato pessoal. Grandes estados, grandes cidades, o Brasil inteiro, o contato pessoal, claro, é impossível. Você vai ter que ter uma estratégia para que pessoas no seu lugar façam esse papel do contato direto, boca a boca, um a um, um trabalho de formiguinha que vai construindo reputação. E aí, aquela opção que você fez lá no começo de se cercar de gente de bem, de manter a coerência com a postura ética, começa a render frutos cada vez maiores. Cada vez mais gente vai identificando você como essa pessoa que tem uma postura, que tem uma conduta, que serve de referência na sociedade. e isso vai aumentando a sua chance de sucesso. Nunca vai ser garantido o sucesso por uma eleição. Mas se você tem esse tipo de cuidado, de cercar de gente de bem, de ter uma boa estrutura que garanta a sua comunicação, se você tem esses cuidados, você já tem a primeira vitória, que é a mais importante. Você vai começar o processo e você vai acabar o processo com os mesmos padrões morais, com a mesma postura ética. Não vale a pena abrir mão de tudo o que você pensa que é certo na vida para ter um sucesso. Cidadão dito de bem que entra num partido que faz caixadores, que usa financiamento legal, que faz a compra de votos, que faz um programa eleitoral baseado em mentiras, em promessas vazias. Esse cidadão pode ganhar eventualmente uma eleição, mas quem vai assumir o cargo não é a pessoa que pensou lá atrás ou que sonhou lá atrás. Vai ser o que sobrou dessa máquina de moer. Você não vai conseguir nunca mais olhar nos olhos da sua família, dos seus seguidores e garantir que você vai fazer o caminho do bem. Então, peço a vocês que façam esse exercício. E aí, avançando um pouco mais, enfrentamos a campanha, tivemos a vitória, ganhamos a confiança do eleitorado da nossa base. Você começa o desafio do exercício do mandato. Exercer um mandato parlamentar ou um executivo mais ainda é um desafio cheio de armadilhas que são imprevistas para quem não tem a vivência daquela função. Exigem uma série de coisas e critérios, mas novamente se repete de certa forma o processo que eu sugeri para a campanha. Você tem que buscar se cercar de gente que tenha qualidades e valores similares aos seus. A qualificação para o desempenho parlamentar ou do executivo é critério indispensável. o Brasil já elegeu gente demais sem condições técnicas, sem qualificação, com impactos profundamente negativos para a vida das pessoas. Como é que você vai imaginar que um cidadão que não tem preparo nenhum vai conseguir olhar para o orçamento público do Brasil, que é um monstro, que vai conseguir manejar os recursos de uma forma tal que consiga atender a educação, a saúde, a segurança, consiga fazer investimentos, tudo numa conta que tem que fechar no final do ano e garantir crescimento para a população. Como é que você vai conseguir que uma pessoa sem qualificação faça isso? Eu não estou dizendo que para ser pré-candidato ou para ser candidato você tem que ser formado no exterior, tem que ter doutorado na China, coisa que vale. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da disposição de trabalhar sério e de aprender. E ética essencialmente é isso. É um respeito profundo, inabalável, que você tem que ter para aquela pessoa que confiou em você, aquela pessoa que defende do seu trabalho. E você consegue fazer isso seguramente através de um trabalho bem montado. Todo político eleito, vereador, deputado, senador, enfim, mais ainda no executivo, todos têm acesso a recursos para a contratação de equipes profissionais. Todos. Todos têm condição de fazer uma montagem de uma equipe que vai lhe dar suporte. Então, você que foi eleito não precisa ser especialista no orçamento. Eu falei no orçamento, estou falando pela segunda vez, porque o orçamento é o pedaço mais importante que você tem para a gestão de qualquer coisa. Vale para a sua casa, vale para o Brasil. Se você não tem um orçamento estruturado, organizado, você não consegue fazer nada, você não consegue colocar em prática absolutamente nada daquilo que você sonhou ou que você prometeu. Então, você precisa ter na sua equipe de gente que consiga fazer esse trabalho, que consiga lhe dar apoio técnico. Eu tenho acompanhado quando eu fui eleito senador da República em 2018, junto comigo entraram 11 senadores, senadoras, que nunca tinham ocupado cargos públicos. 11. A maior renovação da história do Senado. O Senado, normalmente, é uma casa ocupada por homens brancos de meia-idade ou idosos que passaram por todos os cargos ou são milionários. Essa é a regra do jogo. Nessa eleição de 2018, a regra mudou. Nós temos gente mais nova, nós temos gente que fez campanhas muito baratas, como é o meu caso, e de vários outros senadores, e gente que chega lá pela primeira vez ocupando um mandato. A forma como cada um interagiu, a forma como as pessoas lidaram com os desafios, diz muito das pessoas que elas são e dos parlamentares em que elas se transformaram. Alguns, ainda bem poucos, cederam aos encantos do sistema. E o sistema que está enraizado em Brasília, no Brasil, ele funciona, ele é perverso e ele tem encantos que são irresistíveis para uma parte dos brasileiros. Você consegue ser parlamentar no Brasil e, ao mesmo tempo, enriquecer pessoalmente, ao mesmo tempo, garantir campanhas infinitas buscando a reeleição com recursos públicos. E você consegue também atender a necessidade das pessoas, as necessidades mais prementes através de verbas que são disponibilizadas para quem é parlamentar, chamadas emendas. Então, você tem um cardápio enorme de tentações ali à disposição. Alguns dos meus colegas, infelizmente, abraçaram essas tentações e deixaram de lado todos os princípios, toda a ética, tudo aquilo que eles prometeram para chegar no parlamento. Uma outra parte também não tão grande deixou de lado a responsabilidade que você tem para ocupar um cargo tão importante porque se assustaram com as dificuldades. Você não é político, você nunca foi político e você simplesmente chega num determinado dia e tem que conviver, enfrentar, articular, discutir, eventualmente, votar junto, na maior parte das vezes votar contra figuras como um reto natalheiros da vida que tem quatro mandatos como presidente do Senado, ex-presidente da República como o Fernando Paula. Então, alguns colegas meus, infelizmente, escolheram se omitir, deixaram de lado os trabalhos com menos espectadores do Senado. mas a maior parte e eu gosto de citar sempre o exemplo de uma colega muito querida do Cidadania que é a Leila Leila do Rôlei do Distrito Federal alguns fizeram o trajeto que ela escolheu fazer. A Leila todo mundo conhece, atleta mundialmente famosa, figura espetacular, uma personalidade fantástica, ganhou a confiança do povo do Distrito Federal, mas chegando no Senado encontrando as dificuldades que o Senado apresenta, ela fez o dever de casa, ela foi buscar qualificação, ela montou uma boa equipe, ela foi ela mesma se capacitar, está concluindo agora um curso de Ciência Política, está buscando muito claramente prestar cada vez mais um serviço de alta qualidade. Esse é o caminho que uma pessoa que tem princípios éticos elevados precisa seguir. Você tem que ter consciência das dificuldades e enfrentar essas dificuldades usando as ferramentas que o Parlamento e a sua própria vida lhe dá. eu acho que é possível fazer isso. E quando eu vou buscar o exemplo da Leila, é porque a mulher no equipamento, na política, na vida profissional em geral, enfrenta dificuldades ainda maiores do que aquelas que nós, homens, enfrentamos. Eu sempre faço questão de fazer uma ressalva, de entender e posicionar cada um no seu devido local de fala. Eu sou justamente um cara branco, de meia-idade, de classe média alta, bem estabelecido profissionalmente. Eu faço parte daquele cenário tradicional que você vai encontrar nos círculos de poder do Brasil. O que você não encontra são negros, você não encontra são mulheres. Então, para eles, cada vez mais, é necessário o espaço, mas os desafios são maiores, os riscos são maiores. a necessidade de um esforço grande para poder permanecer dentro dos seus princípios éticos e ter sucesso é ainda maior. É ainda maior. Isso deve ser estimulado, deve ser reconhecido. Então, eu tenho a felicidade de conviver com parlamentares que têm um histórico imenso. Vou dar exemplo de dois muito conhecidos e de perfis totalmente diferentes. Paulo Paim, senador do PT do Estado do Rio Grande do Sul, e o Espírito Jean Amin, senador de Santa Catarina. Os dois devem ter, no mínimo, no mínimo, uns 50 anos de vida pública. No mínimo. E são parlamentares exemplares. Ao longo desses quase três anos, eu não vi esses dois faltarem em uma sessão, eu não vi desrespeitarem ninguém, eu não vi pedirem, fazerem ou adotarem qualquer tipo de conduta irregular e vejo cada um deles que são pautas totalmente diversas, cada um deles exercendo um trabalho de convencimento, debate, discussão, composição e aprovação de propostas em benefício do cidadão. Então, quando você vê gente assim, que já passou bem dos setentos, mas que persiste na atividade e faz isso com grande qualidade, com grande respeito, isso aumenta a nossa esperança de que nós possamos também fazer isso, mas também a nossa responsabilidade. Porque se eles que estão nesse sistema há tanto tempo, que passaram, passam diariamente pelas tentações que cada um que vai participar dessa corrida, dessa jornada vai enfrentar e se mantém íntegros, se mantém fazendo um trabalho sólido e respeitável, a nossa responsabilidade, que é de quem está começando, é ainda maior. então, para dar um fecho nessa primeira fala minha e abrir espaço para que a gente possa conversar, que eu acho que é o mais importante em encontros como esse, o que eu faço para vocês, o que eu apresento para vocês é uma convocação. O Brasil precisa mais do que nunca de pessoas que estejam dispostas a aplicar os melhores valores éticos na vida pública. Mais do que nunca o Brasil precisa disso. O Brasil precisa disso porque retrocedeu 30 anos na educação por conta da pandemia e por conta de um governo absolutamente desastroso de Jair Bolsonaro. O Brasil precisa dessas pessoas porque hoje nós temos milhões e milhões de brasileiros enterrados na miséria, na miséria que não garante que você possa dormir com a certeza de onde, de como e quando você vai poder se alimentar ou alimentar a sua família. O Brasil precisa porque cada vez mais nós temos um desafio de preservação ambiental em paralelo associada com o crescimento econômico. E isso só vai acontecer que essas demandas todas tão relevantes só vão ser atendidas se nós tivermos cada vez mais gente entrando nesse universo da política. Que eu repito, conectando com o que eu falei no começo e que foi o que me motivou a sair de casa e ir para o Brasil e enfrentar esses desafios. as soluções e as grandes decisões estão na política. Não adianta fingir que não é assim, não adianta dizer que não gosta de política, não adianta cair naquela vala comum de desvalorizada que nós temos, dizer que não adianta nada, dizer que não adianta tentar fazer a mudança, não adianta tentar ser diferente porque o sistema vai te massacrar. Você não pode cair nessa armadilha. você tem que superar isso e mostrar que dá sim para ser diferente. E aqui nesse partido, todos os dias, você tem, em todos os estados, gente fazendo a diferença, mostrando a diferença, mostrando que dá para fazer diferente. E eu tenho certeza que vocês também vão fazer isso. Então, João, sem alongar muito essa fala inicial, eu abro espaço para que a gente possa ir trocando ideias e conhecendo, ouvindo cada um dos nossos parceiros. Acho que assim eu colaboro mais. Ótimo, senador. Muito obrigado por essa explanação inicial. Pela ordem aqui das inscrições no chat, eu vou começar com uma mulher de Aracaju, a Cláudia Freitas. E a Cláudia Freitas fez uma questão muito interessante aqui no chat. Eu vou pedir para a Cláudia fazer pessoalmente aqui para o senador, abrir o microfone. Cláudia, a palavra está com você para você fazer a pergunta diretamente ao nosso senador. Cláudia, o seu microfone. Cláudia Freitas, Aracaju. Bom, a Cláudia está com um probleminha no microfone dela, então eu vou passar a pergunta para o segundo. A Cláudia vem em seguida, quando a gente conseguir a questão técnica. A gente vai para Salvador, na Bahia. O Antônio Mota. Mota, você está por aí? Está ouvindo a gente? Estou ouvindo, sim. Ótimo. Então, enquanto a gente resolve o problema do microfone da Cláudia, se você puder fazer a pergunta que você fez no chat para o senador, por favor. Senador, boa noite. Boa noite a todos e a todas que participam dessa aula inaugural. Boa noite, João, que tem me ajudado muito quando eu tenho minhas dúvidas. Senador, eu não podia, antes de fazer a minha pergunta, eu não podia deixar de destacar esse seu incentivo, o mobilizador que dá ao partido com a sua pré-candidatura. Isso, para mim, foi fundamental. Mas a minha pergunta, falando sobre ética, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa reforma eleitoral recentemente aprovada no Congresso, que, a meu ver, injeta muito mais benesses, principalmente, aos candidatos que já são parlamentares. Ou seja, eu enxergo que aí pode até ser legal, mas não é moral em um momento de pandemia fazer uma reforma que permite usar o dinheiro público até para alugar avião e estede de partido. Qual é a sua opinião, senador, a respeito disso? Perfeito, Mota. Primeiro, obrigado pelo reconhecimento do esforço que a gente está fazendo com a pré-candidatura à presidência da República. A reforma, ainda que a gente tenha reduzido os riscos, os danos que ela poderia causar, porque ela era muito pior do que isso que foi aprovado, ela é uma reforma para manutenção de espaço de poder. Um desafio que nós temos, eu apresentei logo no primeiro semestre de 2019, junto com os movimentos de renovação partidária, política, um grande projeto de reforma política. Foi subscrito por 15 senadores, alguns deles antigos, inclusive. E não avançou. Não avançou por quê? Porque quem é vencedor no sistema não quer abrir mão das ferramentas. Ele só quer fortalecer as ferramentas que ele já tem. Então, eles querem cada vez mais fundo eleitoral e partidário, eles querem cada vez mais tempo de televisão gratuita, eles querem cada vez mais limitações e filtros para quem está tentando entrar na política. E essa é uma realidade que a gente vai ter que vencer por dentro. Nós vamos precisar cada vez mais injetar gente independente no parlamento para que a gente possa ter essa resposta, para ter uma mudança de verdade. Eu não vou mudar legislação positivamente com a Tulira e Ciro Nogueira. Não vai acontecer. Infelizmente. A gente vai ter que mudar isso tirando essas pessoas nas urnas, garantindo a reposição por gente qualificada e independente e fazendo as alterações. Agora, eu acho que no nosso caso específico, a cidadania costuma ter bastante esse cuidado, a qualificação dos pré-candidatos a boa montagem de uma nominata de um conjunto de candidatos para que você possa ter viabilidade eleitoral e a distribuição o mais justo possível do fundo eleitoral garante que você tenha competitividade. O histórico da cidadania nesse aspecto é muito positivo. É diferente da maioria dos partidos onde você tem normalmente uma distribuição vinculada a laços familiares ou de amizade. Então, a gente tenta pelo cidadania reduzir esse problema. mas ainda falta muita coisa. Falta muita coisa para que a gente possa estimular as pessoas a fazer esse gesto que é um gesto de doação. Esse é um alerta que eu faço para todo mundo que começa uma caminhada política. Política, para quem é honesto, é sacrifício. Não é motivo para felicidade, enriquecimento ou coisa que o vale. Política é sacrifício para as pessoas honestas, como eu sei que todos vocês são. Então, ter consciência do tamanho da dificuldade ajuda a pavimentar um caminho para ser bem-sucedido. Obrigado, senador. Obrigado, Mota, pela pergunta. Eu vou tentar novamente o contato com a Cláudia, que tinha feito a inscrição inicialmente. Cláudia, você conseguiu o microfone? Bom, Cláudia? Cláudia? O que é o João? Opa, agora sim, Cláudia. Tudo bem? Estamos te escutando. Por favor, só pergunta para o nosso senador. Pronto, posso fazer? Por favor. Pronto, boa noite, senador. Boa noite a todos. Sou de Aracaju, né? Sou uma, vou dizer assim, acompanho o senhor desde a época que o senhor era delegado, admiro o senhor desde aquela época, por isso teve meu voto e continuará tudo. E sobre o assunto de ética, sendo ética, a gente vê desde nova na escola, a gente sempre ouve ética ser o conjunto de valores e princípios, que rege a pessoa, que rege aquele grupo. Então, graças a Deus, felizmente, o nosso país é repleto de diversidades, principalmente quando o assunto é religião, é crença, é sexualidade. Muitas vezes, os meus valores e os meus princípios não condizem com o outro, não que o meu seja certo ou errado, nem o dele certo ou errado. Você só está entendendo para onde eu estou querendo chegar. Essa diversidade, graças a Deus, que nós temos no nosso país. Então, o que eu vejo muito é que políticos que usam da conveniência abrem mão ou fingem abrir mão dos seus valores em prol da candidatura, em prol de vencer, em prol de continuar tendo o poder. Isso, para mim, já não é mais ético, mas, ao mesmo tempo, se ele não consegue fazer entre aspas, eu não sei se a palavra certa é mudança, ele também não consegue se concilidar. Porque, infelizmente, tem pessoas que não conhecem essas duas palavrinhas, respeito e empatia. Não é porque eu não sou, digamos assim, evangélico, eu não posso respeitar. Não é porque eu não sou homem que eu não posso respeitar, mas, infelizmente, e ultimamente, o que a gente tem mais visto são políticos, é usando da conveniência, da falsa, não sei dizer a palavra certa para não ofender ninguém, mas eu preciso da conveniência, da conveniência para se manter na política, quando o assunto é a ética no sentido de valores e princípios, de religião, de sexualidade, de crenças. O que o senhor diria para quem deseja entrar na política, mas, ao mesmo tempo, não quer abrir mão dos seus valores, respeita a todos, respeita a todos, mas não quer abrir mão dos seus. Quer que o eleitor entenda e respeite, do mesmo jeito que o político acho que também tem que entender e respeitar. Cláudia, boa noite. Eu acho que o desafio é grande, complexo, mas as respostas são, de certa forma, simples. Eu acho que você tem que estar conectado e bem estabilizado com aquilo que você entende que é correto. Algumas coisas, do seu ponto de vista ético, são uniformes. O respeito aos outros, o respeito ao patrimônio dos outros, patrimônio público, a individualidade, são conceitos universais. Não faz tanta diferença se você é da Umbanda ou se você é evangélico. Nem na Umbanda, nem no Evangelho, você vai encontrar autorização para que você possa roubar os outros, desrespeitar os outros, agredir os outros. Você não vai encontrar isso. Então, o que você tem falado que você tem mencionado aí na sua fala, ou que me parece que você fez isso, são os hipócritas que você tem hoje espalhados pelo parlamento e pela vida em geral. São os falsos moralistas, são aqueles que, no púlpito, na tribuna, prometem e defendem um rigor quase que medieval, mas que, em sua vida privada, se comportam de uma forma totalmente diversa. a gente vê isso, infelizmente, espalhado pelo Brasil afora. A solução para isso é ser verdadeira, ser verdadeira. Se apresentar já desde o início como você é. Não adianta tentar criar um personagem para agradar alguém. Não adianta tentar encaixar. A gente está vendo alguns candidatos históricos, famosos, inclusive, tentando fazer isso, tentando criar um personagem, se encaixar naquele personagem que é o que está na moda. Não funciona isso, não faz bem para a pessoa, não garante a eleição de ninguém e, no final do processo, vai lhe fazer muito mal. Então, a sugestão que eu dou é se apresentar desde o começo de uma forma transparente e verdadeira. Isso vai economizar bastante estresse e eu tenho certeza que, na medida em que as pessoas vão conhecendo e respeitando a sua forma de ser, você também ganha um benefício eleitoral, um espaço eleitoral. as pessoas gostam do que é de verdade. A gente tem uma falsa concepção de que o brasileiro não sabe votar. A gente transfere a culpa para o eleitor. Não é verdade, pelo menos não é toda a verdade. Ninguém quer votar no ladrão, ninguém quer votar no incompetente, mas as pessoas votam no ladrão, votam no incompetente porque são esses os nomes que estão lá disponíveis nas outras. Então, cabe a gente ocupar esse espaço da alternativa porque com a alternativa disponível, o cidadão vai fazer sua escolha baseada naquilo que é o natural do ser humano. Todo mundo quer viver melhor, todo mundo quer ter um tratamento mais adequado e você não consegue isso da parte de gente que é desviada de caráter, de conduta. Você vai conseguir com gente que tem bons princípios. Então, acho que dá para enfrentar isso. Não é um desafio fácil não, Flávio, mas vale muito a pena você conseguir ajudar muita gente. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigado, senador. Agora a gente sai de Sergipe e vamos ao Paraná conversar com o José Tobias, está no Paraná. Ele também tem uma questão para o nosso senador. Tudo bem, Tobias? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite ao nosso senador. Primeiro, parabéns ao nosso senador pelo trabalho que ele vem fazendo na CPI, mas não só na CPI, no Senado, de uma forma geral. Então, isso nos alegra muito. Fazer coro ao que o nosso companheiro, acho que foi o Antônio Mota, também fazer coro aí. Seja muito bem-vindo a essa candidatura. Isso nos anima muito. É o que nós, de fato, estamos precisando. Olhar um pouco o foco aqui para nós, do Cidadania. nós temos as nossas soluções, temos a nossa gente, temos os nossos sonhos e eu acho que é nisso que a gente tem que investir. E, senador, eu gostaria de uma... É aquilo, se fosse um concurso, seria a pergunta de um milhão de dólares. Nós estamos vendo no mundo uma movimentação muito complicada de pessoas ou grupos que têm um objetivo de conquistar espaço político através de expedientes muito complicados que não têm nenhum respeito à ética, não têm nenhuma ética dessa ética que nós estamos tratando aqui, nenhuma preocupação moral, aquela moral também a moral que eu estou me referindo aí não é aquela moral religiosa, mas a moral da sociedade, o entendimento. Enfim, e uma reforma política, ou melhor, uma reforma eleitoral não parece ser suficiente para que a gente crie uma... aí, avenidas interessantes que levem as pessoas que nós queremos que cheguem ao poder, ou seja, uma asepsia nessa estrada aí para que a gente possa criar caminhos onde os melhores, de fato, possam chegar, os bem-intencionados, os que realmente têm o dom de servir, que estão preocupados com isso. Isso, de fato, eu acho que é o grande dilema nosso, porque quando você pega uma democracia como a americana sendo agredida como foi há pouco tempo por um grupo muito estranho, quer dizer, no seu comportamento, e outros fundamentalistas que aparecem por aí, principalmente aqui, como é que o senador vê, qual é o caminho, os primeiros passos que nós deveríamos dar para tentar evitar que a democracia seja utilizada para esse tipo de fim? Bom, Tobias, obrigado pelo apoio. É um desafio muito grande no momento que nós temos no mundo todo de polarização. A polarização sempre foi uma tendência da sociedade, da humanidade, mas ela foi agravada, extremamente agravada por conta dos algoritmos das redes sociais. Eles nos separam por crenças, por estilos, de vida e nos colocam em bolhas que acabam intensificando os preconceitos, ódios e afeições. Isso é muito claro e tem impactos gravíssimos. Eu acredito que uma reforma deve começar por uma grande energia de transformação na busca por novos nomes nas urnas. Ela começa ali. De certa forma, em 2018, nós tivemos uma grande oportunidade de fazer mudanças. Eu posso falar isso com total conhecimento de causa porque eu estava lá. Eu estava lá na campanha, eu fui eleito, eu estava lá no começo do governo, do governo Bolsonaro, e era muito claro que você tinha campo aberto para fazer mudanças que fossem impactantes para a sociedade. O que não estava na conta, ou pelo menos não estava na minha conta, é que o governo Bolsonaro seria um fracasso tão grande e tão rápido. Tão rapidamente se abriria a mão de qualquer expectativa de mudança. E foi o que aconteceu. Ao invés de se investir em mudar práticas, e começa na coisa mais objetiva, abrir mão da reeleição para executivo. A reeleição do executivo, com algumas poucas exceções, é uma tragédia. Uma tragédia. Porque ela perpetua condutas e ela transforma o candidato recém-eleito em um eterno candidato à reeleição. Isso vai gerando estímulos perversos, vai prejudicando o andamento de toda a sociedade. Então, para mim, uma reforma política e isso está nas propostas com o pré-candidato à presidência da República, acabar com a reeleição para o executivo me parece ser uma ação imediata e de grande impacto. Começa a gerar uma cascata de efeitos positivos. Mais renovação, mais gente se dispondo a participar desse processo. Um outro ponto, Filius, é a questão do financiamento de campanha. A corrupção no Estado brasileiro começa na campanha. Ela começa no financiamento de campanha. E aí você tem alguns desafios. Eu não sou daqueles que se colocam absolutamente contrários ao financiamento público. O que eu sou contrário é ao volume de recursos empregados. os volumes são astronômicos, assustadores, uma coisa que fica fora do normal. E isso prejudica tudo, gera desvios de conduta, gera compromissos que não podem ser cumpridos mais adiante. Então, acho que essa seria acabar com a reeleição para o executivo, regular melhor o financiamento, seriam os dois pontos de início de transformação. E aí, a partir disso, você tem uma série de outras coisas relevantes para fazer. Obrigado, senador. Obrigado, Tobias. Obrigado, senador. Agora, eu vou chamar mais uma mulher também para participar com a gente, uma participação muito especial, que é uma mineira que a gente gosta muito aqui, só que ela está em Portugal, não é isso, Claudio Lênin? De Minas Gerais para Portugal. Sua pergunta para o senador? Obrigada. Olá, boa noite. Obrigada, João, pela oportunidade. Boa noite a todos. Senador, é uma honra imensa falar com o senhor. Eu, particularmente, estou muito feliz do senhor ter colocado o seu nome à disposição do partido para termos uma candidatura própria. Parabenizo por isso, parabenizo a todos os colegas que cá estão participando desse curso maravilhoso. eu faço das palavras da Cláudia Freitas coincidentemente minhas palavras. Eu concordo com ela, haja visto que notadamente todos percebem que eu sou uma muçulmana, uma brasileira, mineira, militante política, graças a Deus, estou fazendo aniversário no partido, uma década, graças a Deus. Mas o senador estava respondendo a pergunta do Tobias e aí eu foquei mais nisso porque eu não sei se por estar, eu estou há cinco anos fora do Brasil, sofrendo assim imensamente porque eu tenho um sangue verde, amarelo, graças a Deus. Sou patriota, não hipócrita e é uma preocupação e como sofri nessa pandemia vendo essa tragédia toda acontecer, não estando no Brasil, eu sou uma pessoa como a gente diz no interior de Minas de arregaçar as mangas e ir à luta e admiro imensamente o povo brasileiro e tenho a sorte imensa de estar no Partido da Cidadania, como o senhor disse, é um partido que a gente tem acesso às coisas, às pessoas, não é? Um leque de possibilidades maior de participar de forma efetiva na política, então passei todo esse processo sofrendo do lado de cá, sem poder fazer nada, a gente fica impotente. mas o senhor acabou de me falar de falar aí respondendo a pergunta do Tobias sobre acabar com a reeleição do executivo. Aí eu tinha outra pergunta, mas eu fui contemplada na pergunta da Cláudia Freitas e eu pergunto para o senhor, por exemplo, isso não sei se é uma proposta sua, de repente eu perdi atenção num segundozinho aqui, porque o que acontece, eu como eleitora, estou falando como eleitora e vou votar, se o senhor for o candidato, vou votar fora do Brasil pela primeira vez, acabar com a eleição do executivo, por exemplo, hipoteticamente falando, vamos imaginar que na melhor das hipóteses o senhor seja eleito, vai abrir a nossa esperança muito mais, ou seja, a minha vontade de votar para o Brasil vai ser muito maior, mas veja bem, o Brasil na situação caótica que se encontra hoje e com essa questão da ética política estando quase soterrada no nosso meio político, nos grandes estados, ou seja, de forma geral no Brasil, quatro anos não é tempo suficiente para um presidente hoje começar a resolver a situação do Brasil, tendo um candidato com a ética que o senhor tem, acabar com a reeleição do executivo seria de repente um problema, não? Porque nós, eu falo no meio que eu vivia politicamente discutindo em Belo Horizonte e não eram nem pessoas do nosso partido só, ou seja, eu fui funcionária da Câmara Municipal e por coincidência a minha pasta era área da educação, depois eu acabei auxiliando a pessoa que cuidava da saúde, porque eu me envolvia, porque eu me interessava, porque eu milito de fato, e a gente discutia isso, ou seja, um candidato ele precisava até, assim, na nossa opinião, um certo tempo de discussão lá, paramos numa roda na Câmara almoçando juntos e a gente falando que era favorável, por exemplo, que o mandato passasse a ser de cinco anos, porque dois mandatos para um político bom era o tempo necessário para poder colocar um país como o Brasil nos eixos, porque, eu não sei em relação ao nosso partido todo, mas eu sou uma candidatura, uma eleitora que votou no Fernando Henrique Ardoz, acho que foi o último presidente que fez alguma coisa boa pelo Brasil, porque depois veio uma questão hipócrita de fanatismo da mesma forma que estamos agora e mudou a estrutura de avaliação de todos os setores quase, inclusive da educação e com isso a educação no Brasil sofreu e sofreu muito e depois a saúde no mesmo período, agora do presidente Bolsonaro nem se fala, é uma tragédia absoluta. Claudilene, vamos fazer a pergunta para o senador? Sim, eu fiquei nessa pergunta, se ele, essa proposta de fechar, por exemplo, acabar com a reeleição do executivo, se analisarmos por esse lado, se é uma boa proposta e... Se é viável, não é? O senador acredito que compreendeu. Se é viável. Claudilene, obrigado pela pergunta. Veja, acho que o exemplo arrasta. Ele vai precisar de alguém que tenha o gesto de abrir mão de poder. É um gesto raríssimo na história política brasileira, mas ele é essencial. Eu entendo, posso estar enganado, mas tenho muita convicção nisso. Eu entendo que uma parte muito importante da participação na política está em construir lideranças, em viabilizar que outras pessoas ocupem espaço. Uma parte do nosso erro original está em achar que a gente é insubstituível, que somos salvadores da pátria, que só eu tenho capacidade para cumprir aquilo que é necessário para o Brasil. Isso não é verdade. Isso gera frustração. Então, acredito que em quatro anos é possível dar sua contribuição. Concordo que cinco anos seria um prazo talvez mais razoável, sem reeleição. Mas eu não acho que o próximo presidente tem que barganhar isso. Eu acho que ele tem a possibilidade de apresentar de início, na abertura dos trabalhos legislativos, lá em fevereiro, uma proposta de emenda à Constituição, onde você abre mão da reeleição. E aí o parlamento vai discutir se isso acontece de imediato ou não, se você muda a duração do mandato. Mas a disponibilidade do chefe do executivo em abrir mão dessa perspectiva de reeleição é muito importante. Porque aí você consegue ter espaço para politicamente construir aquilo que necessariamente ou não necessariamente agrada o eleitor no primeiro momento. você precisa reduzir um pouco o tamanho do Estado em algumas áreas, você tem que reforçar muito em outras, você tem que desagradar acordos políticos que estão enraizados em Brasília há décadas, você tem que fazer um monte de coisa. E para o político que busca a reeleição eterna é um desafio. Mas quando você começa essa jornada dizendo, olha, estou aqui para prestar um serviço, o meu serviço vai durar tanto tempo e eu vou fazer aquilo que é o mais importante e essencial para o meu país, para o meu povo, aí você consegue ter mais sucesso. é como eu vejo isso. Acho muito importante fugir do desafio da permanência no poder eterno e o desafio de se imaginar insubstituível. Um dos pontos, Cláudio, é só para dar uma noção de viabilidade disso. E é sempre muito importante a gente ter noção de viabilidade. Eu tenho me reunido com economistas de diversas vertentes políticas, e um ponto que é de consenso é que nós precisamos recuperar no Brasil a capacidade de planejamento. O Brasil não planeja mais nada há bastante tempo. Desde a Dilma não planeja nada. O Brasil não tem hoje capacidade de organização orçamentária. O orçamento foi sequestrado pelo Centrão. Sequestrado, literalmente. Enquanto nós conversamos aqui, eu estou vendo mensagens passando aqui em paralelo falando da distribuição de emendas e divisão de emendas na nova lei do orçamento. Eu faço parte também da Comissão Missa de Orçamento. Então, abrir no início do processo de gestão, de uma nova gestão, um planejamento amplo e uma definição orçamentária para quatro anos garante um bom espaço para desenvolvimento e execução de projetos. Ele está falando seis meses, ele está falando quatro anos. E você está falando da perspectiva de que você formando novas lideranças, você possa ter uma continuidade política. Eu acho que a pior coisa que a gente pode ter é o sentimento de ser salvador da pátria. Deu errado todas as vezes. Vai dar errado todas as vezes. A gente tem que entender que é só uma peça num processo e esse processo é muito maior do que cada um de nós. Então, eu mantenho essa convicção de que é um movimento importante para o Brasil. Obrigado, senador. agradecer, pedir, a gente tem 60 segundos para a pergunta, tá? Então, a gente vai manter isso, que foi do último curso, para a gente não fazer explanações tão grandes e aproveitar o nosso tempo aqui com o senador. Eu vou passar a palavra agora para o Benjamin Mendes, ele já está com a mão levantada, tem um tempinho, e eu vou pedir para você falar o seu estado, Benjamin, que eu não consegui identificar e fazer a sua pergunta de forma bastante objetiva em até 60 segundos para o nosso senador. do seu som, Benjamin. Ok. Ok. Boa noite. Boa noite. Benjamin Almeida Mendes de Salvador, na Bahia. Alessandro, um prazer imenso ouvi-lo e eu tive o prazer e a honra de, no dia 3 de junho, lançar em todos os grupos nossos de WhatsApp o seu nome como uma possibilidade de construção da terceira via. Inclusive, mandei cópia para você pelo seu zap. Bom, nós estamos num momento em que é nítido e claro a necessidade da refundação da República Federativa do Brasil. Vivemos uma desordem política, jurídica, econômica e social. Então, a gente entende que é necessário que a gente refaça o Brasil, dê uma nova estrutura, que haja a Constituição, que a Constituição realmente contemple essa dinâmica de transformação que o mundo tem. E todos nós sabemos que num regime parlamentarista isso é bem mais fácil do que no presidencialismo. Qual a sua posição a respeito da refundação do Estado brasileiro, das reformas política, econômica, jurídica, inclusive com mandato para os tribunais superiores e sua posição sobre o parlamentarismo? muito agradecido. Obrigado, Benjamin. Boa noite. Eu concordo com o parlamentarismo em um sistema político muito eficiente. Nós temos uma dificuldade histórica no Brasil. Hoje, o primeiro-ministro seria Arthur Lira. E, sinceramente, eu não quero viver num país onde o primeiro-ministro é Arthur Lira. então, a gente tem que primeiro superar esse desafio que é de renovação de nomes, de padros, de práticas. Não precisa de mais gente independente, qualificada no parlamento. Aí, sim, a gente pode ter essa discussão de uma migração do presidencialismo para o parlamentarismo. Agora, eu concordo que nós temos reformas estruturais que são inadiáveis no Brasil. Uma delas é a reforma do judiciário. você tocou num ponto que é objeto de uma PEC de tramitação muito boa, muito bem feita, que tem, se não me engano, o Antônio Anastasia de Minas Gerais como relator, estabelece mandato para ministros dos tribunais superiores. Melhora o processo de escolha e estabelece mandato. É um mecanismo importante para evitar o surgimento de figuras como o Gilmar Mendes da vida, que atravessa décadas no poder, ocupando espaços e fazendo a política na pior percepção da palavra. Então, existe esse aspecto todo. Eu tenho dúvidas se a gente está num momento adequado para uma consciência. Tenho dúvidas porque esse nosso clima de acirramento muito grande, de radicalismo muito grande, pode levar à construção de um texto que espelhe esse radicalismo, que espelhe essa polarização. Isso não é bom para o país. E, talvez, a gente tenha que atravessar um ou dois mandatos de reconstrução da unidade nacional, baixando a temperatura das discussões, colocando a questão pública, o interesse público acima dos interesses. E aí, sim, você pode sentar para discutir. E eu acho que cabe, sim, a discussão de uma nova Constituição, mais simples, mais enxuta, mais objetiva, e que garanta para o Brasil um roteiro de crescimento que nós todos esperamos há tanto tempo. Então, eu compartilho das suas angústias, mas tenho essas dúvidas relativas à forma e momento de implementação. Mas acredito que vai acontecer em breve. Obrigado, senador. Eu vou passar a palavra agora para o Luiz Eduardo Oliveira, ele que também é de Sergipe, está inscrito no chat, e avisar os demais que o senador já respondeu muitas perguntas. a gente vai até oito e meia, tem mais cinco pessoas aqui na lista, o Luciano Rezende vai fazer o encerramento, pedir para que as perguntas sejam feitas cada vez mais de forma sucinta, para a gente aproveitar o tempo com o senador e a gente ainda tem vinte minutos. Luiz Eduardo, boa noite, sua pergunta para o senador. Boa noite a todos, dizendo a minha satisfação estar fazendo o curso, participando do início da minha carreira política no cidadania, é uma grande satisfação. Boa noite, senador, boa noite, colegas. Foi dito pelo senador que o sistema político é perverso, é perverso, concordo, e também é desafiador. Eu sou de uma geração que foi criada com aversão à política, o fato disso era que era repercutido nas escolas. Então, minha pergunta vai nesse sentido. Após anos, como professor também e como servidor público federal, eu passei a ver a importância da participação política. Agora, como romper esse ciclo perverso diante de um poder da mídia que só mostra o lado ruim do político e as iniciativas ruins do político? Como romper esse ciclo perverso? Boa noite, Luiz. Prazer estar conversando contigo. eu acredito muito na força do exemplo, a valorização dos exemplos que funcionam, e eles são muitos, eles são muitos. Você tem razão quando aponta que a imprensa em geral destaca aquilo que é negativo, e o papel dela não há porquê criticar, e ao mesmo tempo as redes sociais nesse clima de polarização estimulam ataques, desgastes, redução da credibilidade dos dois lados em cada discussão, mas nós temos ao mesmo tempo grandes exemplos que merecem ser valorizados. Eu citei aqui dois de parlamentares muito antigos, Fredinho Amin e Paulo Paim, muito antigos, um de direita, outro de esquerda, grandes nomes, fantásticos. Nós temos mulheres extraordinárias fazendo a caminhada aqui na nossa cidadania, nós temos no Senado a Elan Barros e a Elisiane Gama, grandes mulheres que fazem o mesmo trabalho, no MDB nós temos a Simone Tebet, então valorizar essas pessoas me parece ser o melhor caminho. Mas você toca num ponto importante e é um ponto que o partido pode ajudar. As estratégias e mecanismos para que esses bons exemplos sejam compartilhados. A comunicação não é aleatória e nem todo mundo tem um dom instintivo para a comunicação, mas ainda a comunicação como nós temos hoje em tempos digitais. Então ter por parte do partido essa base de apoio e aí eu posso falar que o Sergipe a gente está montando essa estrutura para que os nossos pré-candidatos já possam contar desde a etapa de pré-candidatura que era muito importante com apoio do seu ponto de vista da assessoria de mídia, assessoria de imprensa, orientação de estratégias para você poder se comunicar com as pessoas e aí existem estratégias que não são tão complexas de se entender e que podem ser incorporadas ao seu repertório natural. Eu repito, ninguém deve se transformar em personagem, ou pelo menos eu não recomendo a ninguém que abandone o seu jeito, o seu estilo e tente adotar outro totalmente diferente para se moldar e ter mais sucesso. Eu me lembro que eu fiz um curso na época de formação política no Renova, no Renova BR, e nós tínhamos um professor que depois virou até coordenador, quem é de Minas deve conhecer, que é o vereador Gabriel Azevedo, vereador em Belo Horizonte, segundo mandato agora. Ele é um showman, ele é um cara que se você deixar, ele vai cantar, vai dançar, vai declamar poesias, vai fazer falas belíssimas, inspiradoras, mas é o perfil dele. Eu não posso, eu, Alessandro, que sou um cara reservado, muito sério, tentar fazer o que o Gabriel faz e vice-versa. Então, acho que é importante e eu faço questão de registrar que vou levar ao próprio diretório nacional essa preocupação de fortalecer os instrumentos de comunicação dos nossos filiados para que possam divulgar melhor suas histórias, suas perfis, suas narrativas e possam, assim, comunicando, ter acesso a um eleitorado que é essencial para 2022. Obrigado, Luiz Eduardo, pela pergunta. Obrigado mais uma vez, senador. mais uma participação feminina aqui na nossa aula é a Rosiene Silvério. Ela é de São Paulo. Boa noite, Rosi. Rosiene, seu microfone. Alô, está me ouvindo? Opa, agora sim. Boa noite, Alessandro, prazer em revê-lo. Aqui em São Paulo, a gente teve a oportunidade de te conhecer pessoalmente, junto com a Soninha. E eu gostaria de uma pergunta bem objetiva, por favor. Quem é o seu suplente? E você não acha uma aberração esse negócio de suplente ser a mãe, o irmão, o primo? Você não acha isso uma aberração? Uma coisa completamente fora de órbita? Obrigada, um abraço, Alessandro. Boa noite, Rosene. Prazer falar contigo. Sim, eu acho um absurdo a figura do suplente. O suplente é um problema sério. Na média, o suplente é ou um parente do candidato ou é o financiador de campanha, o grande empresário que deu dinheiro no caixa 1 ou caixa 2 para que a campanha acontecesse. No meu caso, o meu suplente, meu primeiro suplente é o Fernando, o Fernando Prado, é um jovem da área técnica de agricultura, trabalha comigo. Eu fiz questão de colocar atuando no mandato, no contato com a população, na capacitação para o mandato. Porque já que existe suplente, é importante que ele esteja capacitado para substituir o titular. Infelizmente, nessa legislatura no Senado, nós tivemos três suplentes assumidos por morte do parlamentar, infelizmente, e um deles por doença, que é o José Aníbal de São Paulo, assumiu contra a doença do José Serra. Acho que a gente vai ter que, em algum momento, numa reforma política, construir soluções alternativas para essa situação do suplente. Porque é muito remoto que você vote no candidato sabendo quem será o suplente ou valorizando a escolha do suplente. Acho que está ligado, a resolução dessa situação está ligada à redução do custo de campanha. Se a campanha for mais simples, mais barata, eu posso ter uma eleição complementar ou suplementar sem tantos problemas. Só que hoje ela é tão complicada, ela é tão cara, que existe um desinteresse em você fazer suplementares. Então, acho que é um ponto importante, não acho que seja um ponto absurdamente essencial, mas ele é importante. e as soluções que eu vejo caminham nessa linha de eleição suplementar, mas desde que mais rápida, mais barata, mais simples. Eu acho que a tecnologia vai caminhar, apesar do desejo do Bolsonaro pelas urnas impressas, voto impresso, auditável, aquele papo frato todo. Na verdade, a tecnologia caminha para que a gente possa ter as votações feitas de uma forma muito objetiva e rápida. Tem vários países na Europa hoje fazendo votação no celular, no smartphone, como a gente faz hoje, transações bancárias, a gente faz acesso ao nosso cartão de vacinação, enfim, a gente faz tudo pela internet, pelo smartphone e votar certamente vai ser uma coisa que a gente vai fazer no futuro próximo também. Obrigado, senador. Agora a gente vai para São Paulo, o carro avaré. Boa noite, carro. Carro avaré, São Paulo, sua pergunta para o nosso senador? Bom, a gente está com um probleminha com o carro no microfone. Eu vou chamar o próximo então da lista aqui. Oi, você chamou o carro? Ah, carro, não, carro, isso. Carlos avaré. Isso, por favor, carro. Boa noite, a todos. Boa noite ao senador Alessandro. A minha questão está voltada para o voto obrigatório contra o voto facultativo. A coisa de uns cinco ou seis anos atrás, o Senado fez um excelente trabalho sobre esse assunto e acabou indo para a garagem ou para a gaveta, como algumas matérias importantes acabam indo. Ainda há espaço dentro do campo político, partidário, dentro da Câmara e do Senado essa questão de rever essa possibilidade de abrir uma discussão sobre o voto facultativo, uma vez que boa parte do eleitorado vai para a urna com vontade de voltar com a bile, não com o cérebro, como aconteceu em 2018. Qual a sua opinião sobre isso, senador? Nós não temos hoje, Carlos, boa noite, nós não temos hoje no Senado ou na Câmara que eu tenha conhecimento discussão sobre voto facultativo. Acho que não é um assunto que está sendo debatido no Congresso Nacional. Eu tenho uma preocupação com voto facultativo que é de permitir que as eleições sejam decididas exclusivamente pelos grupos mais extremistas, radicalizados, que ficam na polarização. que esse barulho todo que a polarização causa acabe afastando o eleitor médio. E o eleitor médio é justamente aquele que nós procuramos, aquele que nós queremos participando do processo. Então, talvez o voto facultativo possa chegar, mas aliado a um grande processo de educação política. As pessoas precisam entender o seu papel nessa construção. A gente tem um brasileiro muito acostumado à crítica no grupo do WhatsApp da família e à pouca participação política efetiva. Então, talvez dentro de um contexto de preparação política, educação política, a gente possa, assim, encaminhar para o voto facultativo. Acho que o voto facultativo será uma imposição dos tempos. Na prática, hoje, considerando que você não tem penalidade, não tem uma multa absolutamente irrisória, você já tem uma massa enorme de brasileiros que não vão votar. Então, acho que não não será tão longo o processo de aguardar essa chegada do voto facultativo. Acho que ele vai chegar, não nessa eleição, evidentemente, mas acho que vai chegar em breve. Obrigado, senador. Agora, a gente vai para o Campinas. Henrique Maeda, boa noite. liberou? Boa noite, Alessandro. Balançou a mesa aqui. Henrique Maeda, primeiro suporte de cidadania de Campinas, quer dizer, em primeiro lugar, que eu fui aluno Renova 2019-2020 e hoje primeiro suporte de cidadania. Fiz um trabalho muito similar ao seu, trabalhei muito por questão de redes sociais, praticamente 95% da minha campanha foi redes sociais devido à pandemia, só me reuni com partidários e equipes de campanha. Minha pergunta, algumas pessoas já fizeram, em relação à reforma entre aspas partidária, eu queria que você comentasse qual o melhor caminho para a nossa cidadania? Federação partidária, chapa única, uma possível fusão aí que se fala com o PV, com o PSDB, qual é o caminho que você tem dialogado aí, qual é o caminho que você, a sua opinião? E rapidamente, queria que você comentasse sobre um diferencial que você tem, que você aprendeu, que tem um gabinete compartilhado com outros alunos e se renova, de que maneira funciona essa questão do gabinete, é algo interessante para os futuros pré-candidatos ao Legislativo. Bom, primeiro, boa noite, Henrique, prazer estar falando contigo. A gente tem um desafio grande no cidadania para enfrentar com a cláusula de barreira. eu acredito que fusão neste momento está descartada porque uma fusão tem que amadurecer nas instâncias partidárias, não dá tempo para isso. Eu acho que uma federação é uma saída interessante, desde que feita com partidos onde você tem uma sintonia ideológica mínima. Eu, particularmente, me sinto bem com os partidos que estão aí nesse espectro de centro, centro-esquerda, acho que a gente pode construir bem nesse sentido. o Roberto, o Roberto Freire, vem mantendo um contato muito próximo com o TV na expectativa de que saia aí uma federação, mas não tem nada concreto sinalizado e o tempo está se esgotando. Com relação ao gabinete compartilhado, você tocou, o gabinete compartilhado foi uma criação nossa quando a gente chegou no Congresso, junto com a Tabata Amaral, deputada de São Paulo, e o Felipe Rivoni, do Espírito Santo. Então, fica no meu gabinete, o gabinete do Senado é bem maior que os gabinetes dos deputados federais, e tem uma equipe contratada pelos três. Então, economiza recursos, eu já economizei mais de 4 milhões de reais nesse processo todo, e você tem a contratação de gente mais qualificada, você consegue pagar melhor, você faz um processo seletivo. Nosso primeiro processo seletivo teve mais de 16 mil inscritos. Então, foi uma coisa muito, muito legal e gerou bons resultados. Eu estou sempre entre os cinco senadores que mais produzem relatórios, participam de comissões, enfim, apresentam projetos, e eles estão entre os 10% sempre lá na Câmara dos Deputados. Então, funciona bem, e tem uma notícia legal, a gente já tem essa mesma estrutura aqui em Sergipe. Na Assembleia Legislativa, nós temos três deputados estaduais, os três compartilham recursos, e na Câmara de Vereadores, os dois vereadores do Cidadania também compartilham recursos para que a gente possa ter esse mecanismo de reduzir gastos e aumentar a qualidade. Funciona super bem. É um papel que os partidos poderiam cumprir através das lideranças se tivessem essa vocação, mas, infelizmente, os partidos se perderam no caminho e não conseguem atender. Ok, obrigado, senador. Em função do tempo, a gente só tem mais duas participações. A próxima participação, novamente, uma mulher, a Tatiane, Tatiane Sombro, do Paraná. Tatiane, boa noite. Boa noite. Todos me escutam? Escutando bem, Tati. Ah, sim, muito obrigada. Gostaria de desejar boa noite, senador, e todos presentes, né? Agradeço o imenso convite de participar nessa aula inaugural, né? E, assim, a minha pergunta é simples. Eu gostaria de saber como vamos reverter essa situação do bolsonarismo no extremo oeste do Paraná, né? E sabemos também que essa questão do conservadorismo vem se realizando desde o período do surgimento da Itaipu e com a consolidação do militarismo na região fronteiriça, né? E como devemos resgatar o país dessa cefaleia em massa e, principalmente, aqui na região do extremo oeste do Paraná, que é onde tem o maior antro de bolsonarismo que se instaurou aqui na região, né? E vejo que os jovens, principalmente, assim, têm um desalento, um desencanto tremendo em querer participar politicamente, seja ela em qual vertente for, né? E eu, assim, principalmente, a gente tem que resgatar essa juventude desse abismo, né? dessa ignorância ou, talvez, do analfabetismo político, porque a gente precisa desses jovens para poder reformular uma nova política horizontal no nosso país. Agradeço a todos. Obrigado, Tati. Bom, Tati, boa noite. É um desafio nacional. Você tem alguns estados, realmente, com maiores problemas com essa questão do radicalismo de direita, essa extrema direita que se diz conservadora, mas é conservadora apenas em alguns aspectos, mais nos aspectos preconceituosos do que nos aspectos mais de tradição, em respeito. Eu vejo só uma saída para isso. É o diálogo. É você ter a presença próxima de alternativas. Não é um processo simples, é um processo que envolve, inclusive, um certo desgaste pessoal, um certo risco pessoal. Mas, na medida que você coloca perto, eu não estou discutindo a Anitta na internet, eu estou discutindo a Tati, que é minha vizinha, que eu conheço desde criança. Quem está conversando comigo não é um personagem lá da discussão global, é o meu vizinho de porta. Então, isso é muito importante. Você tem as pessoas comuns participando dessa discussão. Dentro de uma estratégia de comunicação não violenta, bem preparada, que mostre as falhas evidentes no projeto bolsonarista. Esse projeto bolsonarista é um estelionato completo. O Bolsonaro não é nada daquilo que se vendeu na eleição de 2018. E os fatos estão aí para mostrar. E aí, figuras como eu mesmo acabam tendo um papel nesse processo que é de falar com esse público. Eu tenho condições de falar com esse público. eu sei exatamente como ele pensa e sei exatamente que ele não quer aquilo que o Bolsonaro está fazendo hoje. Ninguém votou no Bolsonaro querendo colocar como primeiro-ministro o Ciro Nogueira ou a Lira comandando a Câmara ou o Centrão comandando todo o orçamento. Ninguém votou no Bolsonaro para isso. Pode ter votado eventualmente no Bolsonaro pela questão do preconceito, o atraso, o militarismo. Sim. mas as falhas que ele tem e o descumprimento de promessas são pontos que você pode atacar, mas dentro sempre de uma estratégia de comunicação. Não vai ser fácil. Eu sou, enfim, nordestino de criação desde os 18 anos de idade na Odessa, mas sou gaúcho de passo fundo. Então, eu sei bem que o sul do país hoje vem extremamente contaminado pelo radicalismo de direitos. é um fato muito diferente do resto do país. Talvez ali o interior de São Paulo, algumas regiões, Mato Grosso, você tenha também esse sentimento. Mas o sul do país se radicalizou mais. Ele vai precisar de muita força nesses estados e de bons exemplos, de boas histórias. E essas histórias, elas surgem, às vezes, onde você menos espera. Você vai para o Espírito Santo que você tem lá um senador da República reacionário, preconceituoso, vinculado até a medula ao Bolsonaro, que era o Magno Malta. E o Magno Malta perde a eleição para o Fabiano Contarato, homossexual, assumido de uma figura extraordinária. Quer dizer, essa presença, essa proximidade viabiliza que você veja aquela pessoa além do preconceito, que foi o que o eleitor do Espírito Santo fez. E o professor de um homem de bem, pai de família, não pensou na orientação sexual dele, não pensou em nada nesse sentido. E fez uma mudança muito importante naquele estado. Então, eu acho que tem espaço para fazer isso. E aí, o Diretório Nacional tem um papel grande de apoio, incentivo, de valorização e de proteção daqueles que vão estar na ponta fazendo esse enfrentamento. Muito obrigado, senador. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos os alunos. Infelizmente, a gente não vai conseguir passar todas as perguntas aqui para o nosso senador, mas a gente fica com o compromisso aqui de que vamos passar todas as perguntas para a assessoria do senador que vão responder ao longo do curso. Na próxima, segunda-feira, a gente tem a segunda aula do nosso curso, às sete da noite, História, Princípios e Identidade do Cidadania 23 com o professor Caetano Araújo, diretor-geral da PAP, sociólogo, professor, doutor pela UNB. Vai ser uma aula muito legal sobre histórias. E para fazer o encerramento aqui da nossa aula, eu vou voltar a palavra para o Luciano Rezende, ele que é ex-prefeito de Vitória, é o coordenador-geral desse curso também e presidente do Conselho Curador da FAP. Doutor Luciano Rezende, boa noite novamente. Boa noite. eu quero agradecer muito o senador Alessandro Vieira pela aula maravilhosa que nos deu sobre ética na política. Agradecer também a participação de todos os líderes que perguntaram, fizeram suas reflexões, que foi muito importante para compor todos os ensinamentos e dizer que todos que são pré-candidatos e estão inscritos nesse curso podem escrever suas equipes, suas assessorias podem e devem se inscrever, inscrever suas assessorias para que possam participar do curso. O curso acontece sempre das 19h às 20h30. Hoje nós tivemos a aula de abertura com o senador Alessandro Vieira, ética na política e vamos seguir com o curso na próxima segunda-feira, já com a segunda aula sobre a história do cidadania. depois nós vamos para temas relacionados à comunicação, à estratégia, áreas específicas como saúde, educação, orçamento, legislação eleitoral, todos os temas que podem e devem ser utilizados no programa de governo e na proposta que os nossos pré-candidatos vão elaborar e encaminhar para as suas comunidades. Então, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez o nosso querido senador Alessandro Vieira, que é o nosso pré-candidato a presidente da República do Cidadania e pedindo a todos para que estejam firmes na segunda-feira, na próxima etapa do nosso curso. Muito obrigado, obrigado a todos, João, e vamos encerrar, então, as atividades nessa noite. Muito obrigado. Passar a palavra final para a saudação final do nosso líder Alessandro Vieira. João, Luciano, boa noite para todos. Foi um prazer imenso estar conversando com vocês. Acho que essa troca é essencial para o crescimento do partido, ele cresce na militância, ele cresce nas pessoas que estão indispostas e aproveitem bem essa oportunidade de trazer suas equipes para participar do curso. Isso faz uma diferença imensa naquilo que nós todos queremos, que é um sucesso eleitoral voltado para uma renovação de verdade, renovação não só de caras, renovação de práticas, de condutas. Vai dar certo e a gente vai estar junto com essa construção. Um abraço aí, saúde para todos. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Podemos finalizar a transmissão, Austin. que é um sucesso, e um sucesso.